Fala pessoal, agora a gente tá fazendo mais uma daquelas viagens, essa é bem longa, essa é de Palveira Sergipe Agora a gente já vai na estrada e vamos ver quanto tempo a gente chega lá, beleza? Valeu! A gente já vai na estrada e vamos ver quanto tempo a gente chega lá, beleza? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Tchau. 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 Entendeu? Tchau. Tchau. trabalha assim dessa forma por doações tem o pics ali tem a caixinha você passa lá deixa uma quantia para ela é bem as crianças fica bem encantada com ela em maravilha maravilha bem inteligente da parte dela e não tem só essa não tem outro lá na frente vamos lá ver Música 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 bem aqui chegando na outra estátua humana né estátua humana você vê ali ó a caixinha dela embaixo fixe você fazer uma doação para elas e realmente ela fica ali parece um estátua mesmo e a vônia querendo fazer ela rir ela é muito sério por sinal fez algumas algumas mexidinha ali para ver se ela ria mas muito séria falar bem interessante uma forma de ganhar dinheiro nesta e que canta a gente mandar um abraço aqui para a dona Euclides Soares é a mãe de um inscrito da gente do que está sempre nos apoiando abraço da dona Euclides o Falei 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 Esse cara aqui tem um suporte geral pra casa, comida, roupa lavada e tudo bem. E aquela mocinha também ali, ó. Dera um suporte. Vamos deixar de brinde essa mocinha aqui. Agradecer o brinde também aqui, ó. Suporte geral pra nós. E a gente já tá indo agora, vamos pegar a estrada. São quatro horas, né? Tem 230km aí de pela frente. E a gente vai lá, certo? E vamos pra estrada. Tchau, gente! Tchau!